E aí rapaziada, agora é a última música, eu vou dar todo o sangue, não é melhor? Eu vou dar última energia, eu vou dar essa perda aí, meu caralho, eu vou gritar! Eu sei que vocês vão com esse sonho, quem anda desquente aí? Eu não ando nessa perda só! 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 Vão todo eu do boxeiro atrás Vão todo eu Se a luz das lá Janeiro É catinho no Ab abruptly musical num carro protestado a nossa lente de tudo é sério para trás Amém, amém. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?